E desse dia em diante o nosso Hércules não parou mais Ficou famoso e assim virou ídolo Bem feito, rolo no compressor Reco da semana nas pesquisas fez furor Assombrou, Hércules deu show Para cada monstro a lotação se esgotou Não era nada, um zero, zero Mas como herói é o seu que eu quero Esse rapaz veio conquistar Zero herói sem se planejar Zero herói não está lá Ao sorrir fez explodir os corações Mas os decorei, eu arrasei Achei vulgar Vida dos quichéis e dos cachetas A grana vai sobrar Tão rico e famoso Viu quanto a urna fez lucrar Diga nem a lei Foi além Ao amado Hércules anota dez com bem Multidões vinham para ver E compraram as peças com do peito pra romper Vem, vem e vem se compra pura Leva a todos a loucura É a coragem em ação Seu herói por aclamação Seu herói que repercutiu Débāese hércules a todos A 18 setgās estão briga Reslumbrもの O que foi mudado Os letras dos atores Chamam as lbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbentbbbbbbb niqandbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb É o rei, é o rei Prefeitor, bolo confessor Invencível, tão altas O que ele faz? É incrível, não era nada Caro, caro, mas como herói é É o que eu quero, coisa igual eu nunca vi Fica herói é Nosso herói é Nosso herói é E foi